Olá, maravilhosas! Tudo bom com vocês? Deixa eu já ficar aqui? Que bacana, hein? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meninas, se a iluminação não tiver por boa, muito doido, porque... Eu tenho um criança em casa, também, quarentena... Coloca o... Zic... Não, não sei se tá vendo assim, gente. Eu não tô falando nem doendo, né? É com... Esqueci não pra muito. Se não, tô bem informada, esqueci até o nome da doença. É o... Coronavírus. A iluminação por si toda aqui atrás, não tem como eu fazer, porque temos uma criancinha em casa. E ela sempre vem aqui, dá oi dela aqui na câmera, aqui no vídeo, mexe na iluminação, como tem a eletricidade aqui no meio. Então, eu tô usando a iluminação do dia pra poder fazer esse vídeo o melhor possível, pra não deixar vocês sem vídeo, Porque vocês não merecem ficar sem vídeo. Eu tô dando os meus filhos com o Lima aqui, mas espero muito que vocês tenham gostado porque tá um mapa. Mas sem enrolações, vamos pro assunto que é aqui do título. E como eu estava falando, eu vim fazer aqui pra vocês um vídeo sobre looks em Tumblr. Como assim, você vai pegar um look masculino e vai trazer ele, você vai transformar ele em feminino. E aí, looks Tumblr pra foto, pra você postar nas redes sociais que você tiver. Tá bom? Oi, 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 tá bom? Tudo bem? Então, como eu estava falando, né? Estamos criança em casa. Então, eu vou pegar looks Tumblr, só transformar em looks masculino e ensinar vocês a transformar em looks Tumblr. E as fotos vão sair maravilhosas. Se vocês quiserem que eu ensine vocês a tirar... Se vocês quiserem que eu ensine vocês a tirar fotos Tumblr em casa. Porque... Toda forma que qualquer pessoa tira. Só você se arrumar e fazer uma pose já tá tanto. Se vocês quiserem dicas, é só você comentar aqui embaixo. E deixar muito, 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 muito like pra me ajudar aqui nesse vídeo. E eu vou ter isso como entendimento que vocês querem que eu ensine. Então, deixa muito like pra mim também, tá bom? E... Essa introdução não tá muito longa. E tá longa por hoje. O primeiro look é esse. Que eu peguei uma blusinha que eu tinha no meu guarda-roupa. Que ela é de frio. Ela é médium. Eu peguei um jaqueta jeans que eu tinha. Uma rei na cintura. Coloquei um tênis. E pronto, tá feito o nosso primeiro look. Se choque nas fotos. E agora vamos pro próximo look. O próximo look é esse vestidinho. Ele é mais rodado. E eu peguei a mesma jaqueta. Só coloquei por cima. Peguei uma bolsa que eu tenho de lado. Que nem uso mais. Coloquei um tênis. E pronto, tá feito o nosso segundo look de vestidos. E na foto não aparece o tênis. Mas na hora de você tirar a foto, você improvisa como você quiser. Se caso você queira que apareça o tênis. Se você quiser optar por um salto também, fica muito bonito. Terceiro look é esse vestido. Que na verdade não é um vestido. É uma blusa. Uma blusa masculina. Que eu peguei o guarda-roupa do meu marido. Coloquei como se ele fosse um vestido colado, curtinho. Fiz um penteado pra complementar o look. Coloquei brinco, coloquei uma pulseira. Se você tiver uma blusa quadriculada, um casaco quadriculado, vai ficar lindo. Mas eu não tenho. Então eu peguei um casaco. Visti essa bolsa como se fosse um vestido colado. Coloquei essa jaqueta na cintura. Coloquei um tênis. Coloquei na terceira pra acrescentar o look. E está pronto o nosso terceiro look. Com um vestido colado, pretinho, básico. E agora é só jogar, improvisar e arrasar nas fotos. O próximo look eu improvisei. Mas é muito parecido com o primeiro look. Que vocês viram. Que o primeiro look era um vestidinho preto. Esse é um vestidinho vermelho. Que no caso é uma blusa, como vocês estão vendo. Uma blusa masculina. Eu amarrei atrás com uma xuxinha. Pra dar um ato colado. Puxei as mangas pra dar uma diferenciada. E está pronto. Se quiser acrescentar uma jaqueta de lins acrescento. Significa critério seu. Se quiser acrescentar uma bolsa, também vai ficar maravilhoso. Se quiser acrescentar um boné, um laço. Enfim, os acessórios ficam a seu critério. Eu coloquei apenas um tênis. E nada mais. E está pronto o nosso terceiro look. Ai, nem lembro mais qual é. Mas está pronto o nosso look de vestidinho colado. Se você quiser improvisar colocando enfeites nele. Através de app. Também fica maravilhoso nas fotos. E o nosso penúltimo look. Agora é com um cropped. Uma blusinha. Uma bolsa. E um boné. Mas na verdade não é cropped. Não é meu amor. É uma blusinha. Com unzinha. Longa. De blusa. De manguinha. E eu simplesmente dei um nozinho na frente. Com uma xuxinha. E depois dobrei ele pra dentro. E ficou um cropped improvisado. Coloquei uma saiedinha que eu tenho. Colada. Coloquei a minha carteira que vem. Como se fosse uma bolsa. Peguei um boné. E ai fica a critério pelos acessórios. Mas esse é o nosso penúltimo look. E o nosso último look. É um look. É um look. É um look planejado. Esqueci o nome. Mas enfim. Vai ser um look acostumizado. É isso. Você vai pegar uma blusa. De preferência de malha. Masculina. Que tem que ser grande. Você vai dar um nó na frente. Como você fez com a primeira. E ao invés de botar por dentro. Você vai botar por dentro da blusa. Vai passar por dentro da blusa. E no meio dela. Vai ficar um espacinho. No meio da blusa. Onde tá o nozinho. Tem um espacinho. Você coloca o dedinho. Você sente. Você vai pegar esse nó. Como eu tô ensinando no vídeo. Que sobrou. E vai por por dentro desse buraquinho. Você passa a blusa por dentro. No meio da blusa. Onde ficou um espacinho. Você puxa. E passa um nó por dentro dela. E depois você. Dá um jeitinho. De esconder o nozinho. Que ficou por fora. E está aí. A sua blusa. Improvisada. Costumizada. Como você quiser. Chamar. Você pode ter uma blusa. Esquecida. Seu marido pode ter uma blusa. E você pode transformar. Em uma. Um cropped. Uma blusinha curta. Como você preferir chamar. E está pronto. O nosso último look. E um cropped. Uma blusinha curta. Você bota um short de cintura alta. Uma calça. Ou uma saia. Quando você preferir. E esse é o nosso último look. A customizado. Com blusa masculina. Então meninas. Esse foi o vídeo. E aí. O que vocês acharam? Vocês gostaram aí. Das dicas. Vocês gostaram das dicas aí. Vocês gostaram dos looks. Comenta aqui embaixo. Que eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam. Se tiver algum look. Que eu não mostrei. Se vocês sabem. De algum look. Que eu não mostrei. Comenta aqui embaixo. Que eu vou pegar aí. E vou transformar aqui. Em outro vídeo. Quem sabe. Faça até o play. E deixe aqui no canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça. Deixar o meu gostei. Para ajudar aqui. Ajudar o pessoal. A crescer aqui no canal. Se crescer aqui no youtuber. Porque gravar um vídeo. Não é simplesmente. Não está aqui na frente. Para lá. E toda uma introdução. Por trás. Quem grava um vídeo. Aqui para o canal. Quem grava um vídeo. Aqui para o youtube. Quem grava um vídeo. Aqui para o youtube. Sabe disso. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Deixa o meu like. Já vai se inscrevendo. Aqui no canal. Se você não é inscrito. Se você já é inscrito. Não esqueça. Deixar aquele like. Para o meu like. Comenta aqui embaixo. O que você achou. Me segue lá. No meu Instagram. Que é a Nayara. Nayara não. É naisilvonderline. Me segue lá. Sempre estou postando fotozinha. Também. Se for lá. Hum. Estou sempre interagindo com vocês. Nos stories. E é isso. O vídeo de hoje. Um grande beijo da Nayara. No seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.